É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sexta-feira começou, agora é três dias bebo Bota o chapéu de couro, eu vou vaquejar Desce pro desmantê-lo, eu vou me embriagar Eu vou tomar a cana pura, vou tomar pico 10 litros pra mim e os 5 pra tu Três dias de doideira é pura curtição O desmantê-lo é grande na frente do paredão Os doidinhos tem inveja da nossa curtição Viva a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida solteira se importa Não troco por nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço o que quiser, vida solteira se importa Desmantê-lo pra mulher, vida solteira se importa Não troco por nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço o que quiser, vida solteira se importa Desmanteio com a mulher É pra tocar no varejão É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sexta-feira começou, agora é três dias bebo No chapéu de couro eu vou vaquejar Desce com o desmantelo, eu vou me embriagar Eu vou tomar cana pura, vou tomar pitão Dez litro pra mim e uns cinco pra tu Três dias de doideira é pura curtição O desmantelo é grande na frente do varejão Os doidinho tem inveja da nossa curtição Vivo a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida solteira se importa Não troco por nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço o que quiser, vida solteira se importa Desmanteio com a mulher, vida solteira se importa No troco por nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço o que quiser, vida solteira se importa Desmanteio com a mulher Não treco por nada, vida solteira se importa Isso é Jamie Souza, é pra tocar no Baredão, ao vivo! Hoje vai dar bom, corra os pretos, lixo como um bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar, eu fico louco Olha a swing, olha a pisei! E a galera do Baredão, bota nos 60 aí! Hoje vai dar bom, corra os pretos, lixo como um bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar, eu fico louco Eu fico louco só de olhar, eu fico louco! Eu fico louco só de olhar, eu fico louco! Vem com o Jamie Souza, é pra tocar no Baredão Empurra, empurra, põe a pisei, olha a swing, vai! Tá no interior, tu já sabe como é Tem gente de todo canto, pisei, muita mulher No meio do moído, todo mundo sacudido Vai vindo aí, o que aconteceu comigo E esse uma francesa no meio do desmantelo Eu desmantelo, a bichinha ficou louca e o desmantelo A bichinha ficou louca e o gamô foi no vaqueiro E esse uma francesa no meio do desmantelo E a bichinha ficou louca e o gamô foi no vaqueiro Ela dizia voinho, eu dizia eu quero tu E a gente se pegou e foi só a lovinha Vai 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 Olha A swing, olha a frisei, é de M. Souza É pra tocar no vareirão Eu conheci uma francesa no meio do desmanteiro A bichinha ficou louca e gambo foi no vaqueiro Eu conheci uma francesa no meio do desmanteiro A bichinha ficou louca e gambo foi no vaqueiro Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu E a gente se pegou e foi só a lovinho E a gente se pegou, vai, vai Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu E a gente se pegou e foi só a lovinho E a gente se pegou, vai, vai Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu Ela dizia boio, eu dizia eu quero tu E a gente se pegou e foi só ela viu Ela dizia moinho, eu dizia eu quero tu Ela dizia moinho, eu dizia eu quero tu E a gente se pegou e foi só ela viu E a gente se pegou e foi só ela viu Vem com o Jimmy Souza, é pra tocar no paredão Chegou o fim de semana, vai ter revoada Já achei minhas perversas, já aluguei a chacra E na JBL, atualizada, e ela tudo doida Pra jogar na raba, chegou o fim de semana Vai ter revoada, já achei minhas perversas Já aluguei a chacra, e na JBL, atualizada E ela tudo doida, vai jogar na raba Som de paredão, PPI e o aló E as negras tudo doida, numa putaria só Som de paredão, o whisky e MD E o desmonteiro é grande, aqui nós volta pra beber Som de paredão, PPI e o aló E as negras tudo doida, numa putaria só Som de paredão, o whisky e MD E o desmonteiro é grande, aqui nós volta pra beber Chegou o fim de semana, vai ter revoada Já achei minhas perversas, já aluguei a chacra E na JBL, atualizada, e ela tudo doida Pra jogar na raba, chegou o fim de semana Vai ter revoada, já achei minhas perversas Já aluguei a chacra, e na JBL, atualizada E ela tudo doida, vai jogar na raba Som de paredão, PPI e o aló E as negras tudo doida, numa putaria só Som de paredão, o whisky e MD E o desmonteiro é grande, aqui nós volta pra beber Som de paredão, PPI e o aló E as negras tudo doida, numa putaria só Som de paredão, o whisky e MD E o desmonteiro é grande, aqui nós volta pra beber Som de paredão, PPI e o aló Som de paredão, PPI e o aló Sousa, pra tocar no paredão Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem ela, tudo é guarda na casa E gosta de se iludir, depois que ela aprovou Não saia mais de cima de mim Ela abandonou o certinho, pra ficar com erradinho Não saia mais de mim É que ela gosta dos cachorros, dos novinhos Descarada, ela não senta, senta, senta Eu não tra-tra É que ela gosta dos cachorros, dos novinhos Descarada, ela não senta, senta, senta Eu não tra-tra É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro Descarada, ela não senta, senta, senta Eu não tra-tra Descarada, ela não senta Ela gosta dos cachorros, dos novinhos